Você tem agora verbo modal, verbo modal também está bem explícito no edital aí da tua prova, né, verbo modal também é uma temática bem interessante que é cobrada aí com muita frequência, você também tem muitas questões aí na internet para praticar em relação a esse assunto, né, e é tranquilo, ó, você vai ver que não é difícil, tá, ó, must, ele é um auxiliar modal que indica que é algo, né, então tem que ficar claro que o must, ele significa deve, ok, ele significa deve, e esse deve, ele vai indicar na sua grande maioria das vezes uma obrigação, ó, obligation, na sua prova também pode aparecer assim, tá, como uma obrigação, você deve fazer tal coisa, né, Então quando ele fala must, é porque deve ser feito alguma coisa, a letra A está dizendo que é facultativo, não, assim como é opcional, também não, e outra, é desnecessário, pelo contrário, é necessário, né, é sugerido, toma cuidado também aqui, porque sugestão é indicada pelo should, ou também a prova pode trazer o ought to, que possui relações de sinonimia, tá, sobrou pra gente a letra E, ó, é obrigatório, exatamente, né, está indicando obrigação.